A neve está nevando, está nevando. Estou vendo a neve pela primeira vez. Olha que azar para ele. A neve está até grudando na câmera. Vamos ver se tem neve mesmo. Olha que tem, rapaz. Eu não sei se no vídeo está dando para ver, mas que tem, tem. Está ótimo. Vai com foto. Espera aí. É onde a gente vai lançar agora.